Olá pessoal, estamos aqui hoje no Distrito Porto Velho, aqui à beira do rio Mamoré, onde vai iniciar a operação conjunta com a organização Doutores da Amazônia. O objetivo é levar atendimento médico de média e alta complexidade para o interior dessa terra livre. Então serão 10 dias de trabalho em comum do CESAI, junto com Doutores da Saúde e Governo do Estado, visando a esse atendimento. Doutores da Saúde